Ei, você aí que cola na pista de skate e não sabe usar rampa, vem comigo até o final do vídeo que eu vou explicar isso pra você, demorou? Pra você que cola na pista e aí tem dificuldade de andar nas rampas ou nas transições, você já sabe dar o olho no solo, até o flip, várias manobras, mas chega na rampa você se perde. O esquema da transição não é força, é jeito. Ela vai te ajudar a subir as manobras. Então quando você for bater o olho ou alguma manobra, você nunca pode bater antes ou depois. Você vem aqui nessa posição, vai bater o olho. Quando você subir aqui na rampa, você alivia a perna da frente, quando vê que o skate vai chegar aqui, nessa parte, no finalzinho da rampa você vai bater o tail. Vai bater o tail aqui. E aí você vai fazer o movimento do olho ou de qualquer manobra que você for mandar. Sempre que você for mandar, tenta ir devagar, usa a parte lateral pra ficar mais fácil pra você mandar o olho ou outra manobra. O princípio é o mesmo, você tem que bater um pouco antes do final da transição. Você vai indo devagar e aos poucos você vai ganhando velocidade e confiança. É só saber usar a transição e ir mandando as manobras pra frente da rampa. Você não precisa fazer tanta força, é jeito, não se esqueça. Não é força, é jeito. Eu não utilizei muita força. A rampa tá pra te ajudar a dar as manobras, não é pra você usar muita força. Lembrando que o princípio de usar a rampa é o mesmo pra qualquer uma. Só que tem transições que são mais leves e transições que são mais inclinadas. Então é o jeito que você vai pegar de andar na transição. Aí se você vai na transição na lateral ou se você vai andar no corrimão com a rampa, é a mesma ideia. Tem que bater o olho e jogar pra frente. Ou qualquer outra manobra. Flip ou frontside flip, varial. O que você quiser mandar. E é isso aí. Essas foram algumas dicas pra você aprender a usar a transição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários qual o seu segredo que você manda olho na transição. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente tenta te ajudar, beleza? É isso, Uber Sports, nós estamos juntos.